Hoje, a gente vai comprar uma minhoca nova, pra mitar aqui no War Matthew, beleza? Gente, eu acabei de ver que tem a minhoca do Brasil, mano. E eu como amo o Brasil, eu vou comprar a minhoca do Brasil por 3.200 moedas. Aê, pessoal, consegui comprar a minhoca do Brasil, e o meu nick vai ser Lipão Troll. E aqui estamos, família. Opa, opa, vamos trollar todo mundo? Mano, estamos na minhoca aqui do lado, gente. Você é louco, já pensou? Ela morrer e eu roubar todos os pontos, ia ser louco demais, né? Louco demais. Gente, eu tive que comprar essa skin aqui no War Matthew, que eu achei muito louca essa skin. Muito louca mesmo. Então, espero que vocês gostem. Opa, já trollei um, já trollei um. Então, gente, deixa o like aí. Como vocês estão vendo, o nosso último episódio bombou. Eu fiquei muito feliz aí com o feedback de vocês. E vamos nessa. Vamos fazer nossa minhoca chegar no top 10. Como vocês estão vendo ali, pessoal, no top 10, está todo mundo com muita pontuação. E eu estou na pontuação 144, eu estou na posição 144, pessoal. Estou no top 100. Ah, essa minhoquinha aqui tem que ficar no top 10, família. Está maluco, família? Vamos dar o bote, hein? Vamos dar o bote. Minhoca do Brasil. Vamos ficar monstro. Blindão, 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 blindão. Quero roubar o ponto de alguém aqui, ó. Nossa, passando no meio da muvuca. No meio da muvuca aqui, rapaziada. Nossa! Meu Deus do céu! Olha o tamanho da minha minhoca, velho. Hum, granola. Gente, já estamos no ranking 78. Ranking 78, família. Ranking 78, hein? E é assim que a gente dá o bote. Ó, estou aqui com a minhoca do Brasil, gente. Monstra, será que eu consigo passar ali no meio? Ali no meio e vazar? Eu acho que eu consigo, hein? Ai, quase, família! Meu Deus do céu! Mano, é bom eu ficar aqui onde que eu estou, pessoal? Que quase deu ruim, né? Quase deu ruim. Vocês viram que quase deu ruim, né, gente? Cê é louco, mano. Passou do lado, gente. Passou do lado. Ah, mano. A galera aqui está me fechando, mano. Pessoal, eu estou encurralado. Eu estou encurralado aqui. Eu estou encurralado. Não sei mais para onde ir. Essa minhoca aqui, ó. Azul, acabou me fechando. E não foi só eu que ela fechou, não. Foi mais gente. Merda! Deu muito ruim. Ou será que estou livre? Eu estou livre! Boa! Consegui fugir! Yes! Consegui fugir, gente. Nossa, que sorte. Nossa, boa. Boa, boa. Pega o ponto. Pega os pontos. Boa. Top 93, pessoal. Eu perdi um pouco porque enquanto a gente vai correndo, a gente perde ponto também. Quando a gente vai correndo, a gente perde ponto, pessoal. O negócio aqui é louco. Ué, o maluco tem orelhinha. Aí sim, galera. Não gostei desse maluco aqui não, gente. Vou encurralar ele. Vou encurralar ele. O maluco tem orelhinha? O que é isso, família? Uma cobra que tem orelhinha. Tem anteninha. Ah, eu vou eliminar ele, família. Só não sei como eu vou fazer isso porque ele está muito longe. Boa. Boa. Olha a pontuação. Boa. Olha a pontuação, família. Olha a pontuação. Top 90. Top 90. Top 90. Top 90. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Quase que o maluco caiu aqui na minha trap. Hoje eu estou troll. Hoje eu estou troll, família. Hoje eu estou muito troll. Galera, que se cuide. Estou aqui tranquilo. Só querendo dar o bote. Boa. Mais um ponto para a gente. Mais um pouco de ponto. Show. Top 60. Já ganhamos mais 10 no ranking. Top 60. Maravilha. Maravilha, família. Maravilha. Está maluco, meu parço? Eu vou te matar, hein, velho. Fica esperto. Vou matar tua minhoca. A minhoca do maluco está um topete, mano. Galera, eu estou muito no cantinho do mapa. É ruim você ficar muito no canto. Está vendo essa linha aqui vermelha? A gente já está no limite. No limite, no limite, no limite, no limite do mapa. Olha, a gente está bem gigante. Bem grandão. A gente está em grandão, família. É grandão. Só que a gente não está ainda no ranking, velho. Que a gente queria, mano. No ranking que eu estava almejando. Hoje está embaçado, galera. Hoje ninguém quer chegar perto da cobra do Brasil. O pessoal está em choque. Estamos aí no top 46. Top 46. E nada, pessoal. Nada de achar uma galera noob para a gente roubar os pontos. Ser troll. Troll, mano. Uma minhoca troll é aquela minhoca que rouba os pontos. Aquela minhoca ladrona. Ladra. Aquela minhoca ladra, pessoal, que rouba todos os pontos. Não, mentira, velho. Como eu morri. Olha a velocidade da minha minhoca, ó. Olha a velocidade, rapaziada. Está rápida, hein? Está rápida. É agora, família. A gente vai dar o bote nos grandão aqui, ó. Mano, já pensou esse grandão aqui morrer, velho? Já pensou em grandão morrer aqui, gente? Do meu lado. Imagina, família. Esse grandão aí. Ah, uma hora ele morre, né, velho? Aí eu vou lá, eu pego todos os pontos dele para mim, mano. E fico no top 1. Aí depois eu morro também de uma forma burra. Ah, mano. Fico muito apertado. Mas, nossa. Eu passei numa parte tão apertada antes naquele corredor que vocês viram lá, gente. Passei numa parte tão apertadinha. No. Aquela parte... Ui, ui, ui. Aquela parte foi muito tensa, hein? Aquela parte, meu amigo, foi tensa. Vamos comer aqui os marshmallows. Picolé, pedaço de bolo, sorvete. Mano, essa galera aqui que eu estou seguindo, eles estão no top 10, velho. É certeza que eles devem estar no top 10. Pô, ninguém morre não, velho. Eu estou aqui há 10 anos já, mano. Ô, gente. Essa cobra aqui... Tinha que morrer, velho. Olha aí, ó. Está me encurralando aqui, ó. Estou num pedaço de... Olha o tamanho do... Do lugar que eu estou... Que eu estou, família. Estou fechado. Agora eu me ferrei. Me ferrei, mano. Me ferrei. Que se eu estou lá do, mano, olha o que está acontecendo comigo. Mano, não tem dó não de mim, velho. Olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho. O maluco está me fechando, gente. Nossa. Chama. Chama, chama, chama. Ah, moleque. 110. Top 110. Maravilha, 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 gente. Agora vai dar para começar a brincar de novo. Porque quando você está muito pequeno, não dá para fazer nada, velho. Não dá para fazer nada não, família. Meu Deus, ninguém morre, velho. Olha o tamanho da cobra, velho. Eu fico assustado, gente. É muito grande, mano. A galera tem uns personagens aqui com muito ponto, velho. Muito ponto, muito ponto. A galera está com muita pontuação, velho. Boa! Mano, trolei ele. Trolei, trolei. Trolei outro. Trolei, 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 trolei. Trolei. Boa, trolei. Esse aí fui eu que matei. Boa, matei mais um. Naquele pique, naquele modelo, no milhão. A milhão, a milhão, a milhão, a milhão, a milhão. Fui eu que trolei. Esse dali fui eu que destruí, família. Destruí. Boa, matei mais um. Mano, nem a pau. Ah, morri. Não, minha água. Não. Ah, mano, molhou tudo aqui, gente. Era para ser minhoca troll, mas na verdade eu que fui trollado. Beleza, família. Beleza, beleza. Ah, mas eu consegui matar uma galera que foi bonita, hein, mano. Fala tu. Fala tu que foi nice. Consegui dar uma trollada no pessoal, mano. Consegui dar uma trollada na rapaziada. Consegui, consegui, consegui. Gente, no primeiro vídeo de War Might que eu postei aqui no canal, eu consegui o top 2. Quase que consegui o top 1. Foi também muito épico. Mas nesse episódio que a gente conseguiu matar mais gente, velho. Deu para matar mais gente. Mas assistam lá, gente. O primeiro episódio que está muito profissa. Vocês vão gostar, certeza. Boa. Nossa senhorinha, mano. Nossa senhorinha. Olha o que eu fiz, velho. Olha a jogada que eu fiz, mano. Não. Apertei o botão de... Ah, não, velho. Não, mano. Não, velho. Eu apertei o botão para resetar a página, velho. Nossa, que raiva, velho. Nossa, mano. Que raiva. Resetou a página. Tem dois botões no meu mouse aqui que resetam a página do navegador, mano. Está acontecendo do nada isso daqui, mano. Hoje eu pensei, ah, vou jogar War Might de boa. Cobra do Brasil nunca mais, mano. Brasil? Fih. O Brasil não tem boa fama nem no War Might, família. Ó. Chama que é nóis. Boa. Matei mais uma. Nossa, é agora, pessoal. É agora, mano. Boa, estou sentindo. Estou sentindo. Pega os pontos. Boa, top 50. Top 50, família. Top 50. Nossa, top 50, pessoal. Até que, enfim, que deu bom. Olha o tanto de ponto que eu peguei. Top 40 e... 48. 48, pessoal. 48. Yes! Mano, hoje, tipo assim, é uma montanha russa. Sobe e desce. Está acontecendo muita coisa épica. Muitas jogadas épicas. Épicas e está acontecendo também muita coisa, muita trollagem, mano. É muito, mano. É sobe e desce. Recuperação. Aí a gente já se ferra de novo. O bagulho aqui está louco, família. Quero encurralar ali. Quase que eu consegui encurralar, hein. Vou pôr um fio de cabelo, mano. Nossa, eu estou muito gigante, galera. Nossa. Tinha outra minhoca igual a minha e eu bati nela. Eu fui o Lipão Troll. Esse que foi meu nome aqui no Armatio, né. Lipão Troll. Mas, na verdade, eu que fui trollado, mano. Ainda molei toda a minha mesa. Esse meu mouse aqui, ó. Como eu já mostrei no último episódio, tem dois botões. Estão vendo? E se eu apertar nesse botão aqui sem querer, a gente reseta a página do navegador. Tipo, da UF5. Eu vou ter que desabilitar esse botão. Eu tenho o costume de ficar apertando. Mano, de novo me trollou, velho. Ah, mano. Não estou botando fé, gente. Que azar, velho. É a minhoca mais troll. Hoje eu fui muito trollado nesse jogo, mano. Espero que vocês tenham dado muitas risadas aqui nesse episódio. Comenta qual que foi o momento mais engraçado aí na opinião de vocês. Produção. Qual que foi o momento mais engraçado aí na tua opinião, produção? Não, minha água. Não. E é isso, então, pessoal. Comenta aí o momento mais engraçado na opinião de vocês. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau.